Fala galera, sejam bem-vindos ao canal do Cebozão No vídeo de hoje, o review do álbum Live Age the BBC dos Beatles Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho e deixe seu like O álbum é uma compilação de 1994 com as apresentações dos Beatles Que foram originalmente transmitidas em vários programas da rádio BBC Light Program De 1963 a 1965 O álbum mono, disponível em vários formatos, mas comumente como um conjunto de dois CDs Consiste em 56 canções e 13 faixas de catálogo 30 das canções nunca haviam sido lançadas Anteriormente pelos Beatles Foi o primeiro lançamento oficial dos Beatles de apresentações inéditas Desde The Beatles no Hollywood Ball em 1977 E o primeiro contendo canções inéditas desde seu último álbum de estúdio Let It Be de 1970 Embora as músicas tenham sido gravadas antes da transmissão, permitindo retomadas e overdubs ocasionais Elas são essencialmente apresentações ao vivo no estúdio A maioria das canções são versões cover de material no final dos anos 50 e início dos anos 60 Refletindo o cenário que eles desenvolveram antes da Beatlemania Antes do lançamento do álbum, coleções abrangentes das apresentações dos Beatles na BBC Estavam disponíveis em bootlegs Uma reembalagem remasterizada do álbum foi lançada em 11 de novembro de 2013 Por ocasião do lançamento de On Air The Live Aid de BBC Vol. 2 Um segundo volume das transmissões da rádio BBC A gravação ocorreu em 52 apresentações dos Beatles na rádio BBC Começando com uma aparição na série Teenager Turner Where You Were Gravada em 7 de março de 1962 E terminando com o especial The Beatles Invite You To Take A Ticket To Ride Incluindo 10 no Saturday Club e 15 em sua própria série semanal Pop Go The Beatles Que começou em junho de 1963 Como os Beatles não haviam acumulado muitas canções originais nesta época A maioria de suas apresentações na BBC consistia em versões cover Valendo-se do repertório que eles desenvolveram para sua atuação no palco inicial No total foram transmitidas 275 apresentações de 88 músicas diferentes Das quais 36 nunca apareceram em seus álbuns de estúdio Vários dos programas foram ao ar ao vivo Mas a maioria foi gravada dias ou ocasionalmente semanas Antes da data de transmissão As instalações do estúdio da BBC não eram tão avançadas quanto as do Abbey Road Oferecendo apenas gravação mono E o verdadeiro básico Poucas retomadas de músicas puderam ser tentadas devido a limitações de tempo Não era prática da BBC arquivar as fitas das sessões ou fitas master dos programas Devido ao espaço de armazenamento e restrições contratuais O álbum Live 8 de BBC dos Beatles possui 69 faixas Dividido em dois discos É isso aí galera Esse foi o review do álbum Live 8 de BBC dos Beatles E se você ainda não é inscrito no canal Se inscreva, deixe seu like e compartilhe Fiquem com Deus e até a próxima